Fala galera! Bem, hoje eu vou falar sobre a introdução à ecografia vascular. Nós vamos utilizar dados bastante básicos, o passo a passo, um beabá da ecografia vascular, mas trazendo pontos extremamente importantes do exame, a base do entendimento, a essência do exame da ecografia vascular. Bem, vem aqui com a gente e acompanha essa aula, eu acho que vai ser bastante útil e gratificante. Bem, eu vou começar aqui do zero. O que é o duplex scan? O duplex scan é um exame que a gente utiliza, o modo B, o modo em que a gente tem uma variação, o modo B da ultrassonografia, em que nós temos uma alteração de ecogenicidade em relação ao segmento que estamos avaliando. Então, se estamos avaliando um segmento que tem uma maior penetração de ultrasson, esse segmento vai ter uma visualização mais escurecida, uma menor penetração, uma variação mais esbranquiçada na escala de cinzas. Maravilha! Associado a isso, então, nós temos também o modo Color. Isso já é um modo Doppler. Então, o modo Color é o que nós iremos identificar a presença do fluxo e o direcionamento do fluxo, além de outros dados importantes no diagnóstico, como, por exemplo, o Aliasing. E aqui nessa imagem nós temos também o complemento do duplex scan, análise espectral, um ponto extremamente importante do duplex scan, uma vez que nós utilizamos os dados hemodinâmicos, baseados na análise espectral. E é isso aqui que a gente vai visualizar nessa aula, como o aparelho consegue captar esses dados e como nós iremos utilizar esses dados para avaliação do sistema arterial e para avaliação também do sistema venoso, com os dados diretos e indiretos, independente do segmento que nós estaremos avaliando. É uma aula geral onde a gente vai ver a essência do duplex scan, mas com dados aplicáveis a qualquer região. Bem, eu vou de um ponto bem básico, que é como solicitar o exame para a gente iniciar, porque nós vemos na prática clínica, no dia a dia, o exame sendo solicitado de uma forma errada. Então, nós iremos solicitar primeiro o exame, e aí nós temos algumas nomenclaturas, as mais utilizadas são o Doppler, duplex scan ou ecodoppler, ainda podendo utilizar o triplex, que não estaria correto também a utilização. Bem, além do exame que eu quero solicitar, que é o exame em questão, que nós vamos aqui discutir, a área e o sistema que nós vamos avaliar. Então, o sistema, se ele é arterial ou venoso, e a área, a região que eu vou examinar. Ou seja, se é o membro inferior, membro superior, a região cervical, região abdominal. Então, nós vamos juntar esses nomes daqui e pedir o exame. Ou seja, eu quero um duplex scan arterial de membros inferiores. Eu quero um Doppler venoso de membros superiores. A região cervical e a região de abdômen, por vezes, nós identificamos os vasos a serem avaliados. Por exemplo, duplex scan de carótidas e vertebrais. É um duplex scan cervical, duplex scan arterial cervical. Um ecodoppler venoso de abdômen, normalmente a gente especifica o vaso que a gente quer avaliar. Não é um duplex scan de veia porta, por exemplo, ou ainda um duplex scan de artérias renais. Então, a região cervical e abdominal, normalmente, nós identificamos. Não estaria errado eu pedir um duplex scan venoso cervical. Eu vou avaliar as veias jugulares, a interna e externa, a veia subclávia, o tronco bracocefálico. E daria para entender a utilização. O importante é nós pedirmos o exame corretamente, com o sistema adequado e a região adequada. E não pedir um doppler de membros inferiores, arterial ou venoso. Então, isso é importante e é comum chegar no consultório essa solicitação. Quando é que nós vamos solicitar o doppler arterial? Aqui, em linhas gerais, quando nós estivermos suspeitando de alguma restrição de fluxo arterial. Por exemplo, áreas com estenose ou ainda áreas com oclusões. E aí, nós temos diversas doenças que podem causar isso, como doença arterial obstrutiva periférica, como arterites, como a trombose arterial ou ainda a embolia arterial. Alterações de fluxo devido a dilatações, como, por exemplo, dilatações aneurismáticas. A aneurisma de poplita, a dilíaca, a aneurisma de aorta. Esse, normalmente, é quando nós utilizamos a avaliação do exame arterial. Aqui, é uma sugestão de como solicitar em diversas regiões. Nós podemos utilizar qualquer uma dessas formas que está corretamente. Lembrando sempre de pedir o exame, o sistema que nós estamos avaliando e a região, ou então, a artéria determinada que você quer avaliar. Parte venosa, nós vamos observar dois pontos principais. Se aquele segmento tem um trombo ou o segmento ao redor daquela região existe um trombo, que é a oclusão através de um trombo e a ausência de fluxo ali naquela região. Ou, ainda assim, nós temos o fluxo com falha na válvula. Ou seja, o fluxo venoso, normalmente, ele é unidirecional por conta dos segmentos valvares. A válvula deixa o sangue passar, se fecha, não deixa com que o sangue retorne. Porém, se essa válvula tiver alguma doença, o sangue vai retornar e nós teremos o refluxo naquela região que caracteriza a doença venosa crônica. Então, a pesquisa do refluxo é importante. Normalmente, realizamos com paciente em pé, em ortostase. Temos alguns protocolos para realização em outras posições, mas, normalmente, com paciente em pé para a pesquisa da doença do refluxo. Aqui, algumas sugestões de como solicitar esse exame em decorrência da região a ser examinada. Maravilha! Com isso dito, nós iremos entrar no duplex scan e entender como o duplex scan consegue chegar ao diagnóstico. Como é que ele identifica a característica do fluxo, o direcionamento do fluxo e a velocidade. Esse é o objetivo agora dessa segunda parte. Não tem como falarmos do duplex scan sem citar Christian Andreas Doppler, que descreveu o efeito Doppler, no qual ele batizou com o seu próprio nome, em 1842 com este trabalho. Ele diz e descreve a forma com que um observador está relacionado a um objeto que está emitindo som em movimento. Então, como esse observador estacionário percebe a frequência e a variação de frequência de um som emitido por uma fonte que está em movimento em relação a esse observador. E aí ele descreveu o efeito Doppler, ou seja, a alteração de uma frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre uma fonte de ondas e esse próprio observador. Vamos entender isso aqui em uma forma gráfica, uma forma interessante em que nós visualizaremos. Essa imagem daqui, ela vai mostrar dois pontos. Tem uma pessoa dentro desse carro que está filmando enquanto o carro passa buzinando. E tem uma pessoa na região lateral da pista em que filma esse carro passando também buzinando. Então são duas imagens diferentes, captadas por dois celulares diferentes, sendo que um está dentro do carro, se movimentando com o carro que está buzinando e o outro está fora do carro, observando esse carro passar buzinando. Nós vamos ver esses dois movimentos e a característica do som desses dois movimentos. Então a pessoa está dentro do carro, gravando o som. E aqui a pessoa está fora do carro, passando, gravando esse carro, também buzinando. Então a gente percebe aqui claramente a diferença do som, o que nos permite perceber também se esse movimento está acontecendo mesmo que nós não estejamos vendo a imagem. Então perceba aqui que a gente consegue identificar quando o carro se aproxima e quando o carro se afasta com base exclusivamente na buzina. Ou seja, se a buzina está ficando aguda e vai para grave. Então isso é o efeito Doppler. Vamos aqui mostrar em alguns outros exemplos para que a gente entenda de uma vez por todas o que é esse efeito e como é que o aparelho de ultrassom utiliza para o diagnóstico. Maravilha! Aqui a gente tem então a avaliação de um objeto estático. Perceba que ele está emitindo ondas sonoras e esses dois observadores estão parados. Ou seja, não há movimento entre a fonte e os observadores. Agora, se eu coloco essa fonte para se movimentar, a gente percebe claramente que se ela está se aproximando deste observador, a característica do som para onde ela está se aproximando, é diferente da característica do som de onde ele está se afastando. Essa imagem deixa bastante clara para a gente. Nós vamos ver o que é que acontece aí nessa região. Aqui aprofundando um pouquinho mais, eu trago para vocês de que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda é a distância entre picos ou vales de uma determinada frequência sonora. A frequência sonora, ela parece esse movimento de mola que quanto menor for o espaço entre os picos ou vales, ou seja, quanto menor for o espaço entre os picos, menor vai ser o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, uma maior quantidade de picos em uma determinada área. Ou seja, a gente vai ter uma maior frequência. Entenda a frequência como a quantidade de picos em determinada área. Como se fosse uma mola. Na hora em que você comprime uma mola, você consegue deixar mais elos dentro de uma determinada região. Você reduziu o comprimento de onda dessa mola e aumentou a quantidade de elos naquela região. Você reduziu o comprimento de ondas para aumentar a frequência. Ou seja, quando o som está se aproximando, ele é comprimido contra o objeto que está observando ele se movimentando e ocorre então a redução do comprimento de onda. Reduzindo o comprimento de onda, ocorre o aumento da frequência. E esse aumento da frequência, ele vai gerar um som mais agudo. O inverso vai ocorrer quando o objeto estiver se afastando. Ou seja, a distância entre picos vai aumentar. O comprimento de onda, ele vai aumentar. Consequentemente, vai caber cada vez menos elos desta mola dentro de uma determinada área. Ou seja, a frequência, o número de elos, vai reduzir. E essa frequência, quando reduz, o som fica mais grave. Maravilha! Então, dessa forma daí, Christian Doppler trouxe essa fórmula, que é a fórmula equação Doppler, a fórmula do efeito Doppler. A equação Doppler, a gente não precisa decorar, o aparelho mesmo consegue calcular isso para a gente, normalmente só para questões de prova, ela diz o seguinte. A variação de frequência é igual a duas vezes a frequência transmitida, vezes a velocidade, dividido por uma determinada constante de movimentação do som no tecido. Ou seja, a velocidade do som em um determinado tecido. Aqui nós sabemos qual é essa constante, sabemos que tecido estamos avaliando e qual é a constante, essa velocidade de deslocamento nesse tecido. Aqui o aparelho sabe qual foi a frequência que ele transmitiu, nós temos essa frequência. Ele vai bater em determinada substância e vai retornar para o meu aparelho, e o aparelho vai conseguir captar e calcular essa frequência recebida. Ou seja, eu tenho a frequência transmitida, eu tenho a frequência recebida, e eu tenho o valor dessa constante. O que falta para mim? A velocidade. Então a velocidade vai ser calculada baseada nesta equação Doppler, em que eu tenho a frequência que eu transmitia, eu sei qual é, o aparelho consegue captar que ele recebeu de volta, e eu tenho a velocidade de deslocamento do som, a depender do tecido, aqui a gente tem normalmente o tecido adiposo. Então nós temos essa constante. Com todos esses números, o aparelho calcula então dessa forma a velocidade. E a velocidade é um parâmetro extremamente importante, que nós utilizaremos para praticamente toda a parte de diagnóstico no duplex scan arterial, e algumas vezes no duplex scan venoso. Então como é que o aparelho funciona claramente? Nós temos aqui um transdutor, o transdutor tem cristais piezoelétricos, que emitem a frequência, ele emite uma frequência rateada, ou seja, ele emite uma frequência em pulsos, esses aparelhos mais novos, e ele consegue ao mesmo tempo emitir a frequência, e eu sei qual é essa frequência que eu estou emitindo, e ele consegue receber e calcular essa frequência, ou seja, o transdutor consegue calcular qual foi a frequência recebida. Se eu emitir uma determinada frequência e recebi essa mesma frequência de volta, quer dizer que entre o transdutor e aquele segmento que eu estou emitindo e recebendo a frequência, não há nenhum movimento, ou seja, eu não estarei gerando aí efeito dopla, esse movimento está estático, está estacionário em relação ao meu aparelho. Agora, se eu tenho um movimento de aproximação ao meu aparelho, o que vai acontecer? Eu vou emitir uma determinada frequência, ele vai bater contra o objeto que está em movimento, e vai retornar para o meu aparelho. As frequências que são emitidas posteriormente são as mesmas, porém as frequências que são recebidas, elas estão cada vez maiores, porque está achatando o número de elos de mola aumenta, e então o número de frequência aumenta, ou seja, o comprimento de onda reduziu, porque ele está se aproximando. Então eu tenho aqui a frequência recebida maior do que a frequência transmitida. O comprimento de onda aqui é menor, gerando uma frequência maior. Então a frequência é maior do que a transmitida e eu tenho esse valor acima de zero. O contrário vai ocorrer quando ele se afastar. Ou seja, se eu tenho uma partícula que está se afastando do meu transdutor, eu vou emitir uma frequência e vou receber uma frequência de volta. A frequência que eu emiti eu sei, e a frequência que eu vou receber de volta, ela está em uma frequência mais baixa, porque o comprimento de onda está maior, como o comprimento de onda está maior, a quantidade de elos dessa mola em um determinado segmento de área é menor. E se é menor, a frequência, que é o número de picos e vales daquela onda, ela é menor. Ou seja, se a frequência recebida é menor do que a frequência transmitida, eu vou ter um número negativo. Eu vou conseguir, então, identificar o sentido de movimento daquela determinada partícula. É isso que o duplex scan consegue fazer. Ele consegue perceber a direção de movimento de determinada partícula, ou seja, do fluxo sanguíneo. Maravilha! Ficou claro, então, dois pontos extremamente importantes. Direção de fluxo e velocidade. Aqui nós temos como o aparelho, agora na prática, ele vai calcular para a gente. Eu tenho aqui o meu aparelho de transdutor colocado na pele e ele vai gerar essa imagem para mim. Eu tenho aqui uma caixa de cores e eu tenho aqui dois vasos. Dois vasos que estão com fluxos em sentido contrário. Como é que eu vou identificar isso? Eu sei que o meu aparelho está aqui em cima. E aqui a gente percebe claramente que esses vasos estão inclinados em relação ao meu transdutor, à minha linha de cristais pesoelétricos. Ou seja, esse ponto daqui está mais perto do transdutor, enquanto esse ponto daqui está mais distante do transdutor. E isso fica claro aqui para a gente. Se eu te disser que a cor azul aqui nesta escala, que está acima dessa linha de base, ela se aproxima do transdutor e a cor vermelha se afasta do transdutor. Agora eu consigo então identificar o que está se aproximando, ou seja, que está vindo daqui para cá. Ou seja, eu tenho um movimento de aproximação aí na cor azul, porque o azul se aproxima do transdutor, está na parte de cima desta escala, enquanto o vermelho se afasta do transdutor. Então, de uma forma muito clara, eu consigo identificar com o duplex scan a direção do fluxo. Maravilha! É extremamente importante um dos critérios diagnósticos, e utilizamos, além dele, a alieze e outros, mas com o modo color. É um modo extremamente importante do duplex scan. Agora nessa imagem nós temos aqui o modo espectral. O modo espectral vai mostrar para a gente aqui a velocidade de deslocamento. E nós vamos ver como é que o aparelho consegue captar essa velocidade e como é que ele consegue, como é que nós utilizaremos essa velocidade para o diagnóstico. É o dado hemodinâmico que o aparelho de ultrassom traz para a gente. Então, a velocidade, ela é extremamente importante no diagnóstico de estenoses arteriais em todas as regiões e nós vamos ver mais à frente como é que é esse cálculo. Bem, então nós temos o exame arterial e o exame venoso. Temos importância no diagnóstico, no exame arterial e no exame venoso, baseados na direção de fluxo, na característica do fluxo. E principalmente no arterial, na velocidade do fluxo. Vamos então aqui ver o arterial. O que é que precisamos identificar no exame do duplex scan arterial? A presença, então, de estenoses ou oclusões como ausência de fluxo. A presença de estenoses críticas dessa região com aumento da velocidade significativo naquele ponto e nós vamos entender o porquê que isso acontece. A característica do fluxo, principalmente a característica do fluxo pré-estenose e a característica do fluxo pós-estenose de extrema importância quando nós não conseguimos, por algum motivo, o sinal na estenose, que é o sinal direto. Então nós veremos aqui o que é o sinal direto, o que é o sinal indireto e quais são as alterações dessa curva e como essa curva se forma. Além das características anatômicas de determinada região. Maravilha! Então nós temos aqui o duplex scan arterial, é de importância para a gente a área de avaliação do modo color em que nós identificaremos, além da direção do fluxo, áreas de estenose baseadas no aliasing que a gente vê isso em outras aulas e a análise espectral. A análise espectral é essa visualização dessa curva. Como é que nós conseguimos, como é que o aparelho consegue formar essa curva? Esse é um ponto interessante e o que é cada uma dessas curvas? É um outro ponto interessante que ajuda bastante no diagnóstico de qualquer exame arterial. Bem, essas curvas são formadas desta forma daqui. Nós temos então uma área, um volume de amostra dentro do vaso que a gente vai posicionar no centro do vaso, porque é onde tem a maior velocidade de deslocamento daquelas hemácias, porque o fluxo sanguíneo tem uma característica de parábola, ou seja, é um fluxo laminar, onde o centro tem a velocidade maior e a periferia uma velocidade menor. E naquela área em que a gente está avaliando tem células se deslocando em diversas velocidades. O aparelho vai tornar mais brilhante, aqui neste caso mais avermelhado, onde nós tivermos a maior quantidade de células naquele deslocamento, naquela velocidade. Ou seja, o ponto mais brilhante da curva é o ponto onde nós teremos uma maior velocidade daquele segmento. Então, a utilização das velocidades, e aqui eu trago dois tipos de características de curva, uma curva de alta resistência e uma curva de baixa resistência. Essa curva de alta resistência e de baixa resistência vai depender do tecido que aquela artéria está irrigando. Se a artéria está irrigando um tecido cerebral, por exemplo, a resistência vai ser baixa. Por que vai ser baixa? Porque necessita de sangue o tempo inteiro. Então, independente da sangue, necessita de um fluxo elevado o tempo inteiro. Sangue toda a região precisa, mas necessita de um fluxo elevado o tempo inteiro. Então, a resistência é a resistência baixa. Já num tecido em que a gente não necessita de um fluxo alto o tempo inteiro, como por exemplo os membros inferiores em repouso, em que a gente não tem aquela musculatura em utilização, o organismo não precisa deslocar uma grande quantidade de sangue para aquela região. Então, o que o organismo faz? Ele faz uma vasoconstricção periférica para direcionar o fluxo onde necessita mais fluxo naquele momento. E quando a gente faz um movimento maior, quando nós andamos, corremos, pulamos, há um deslocamento de fluxo temporário para aquela região através da queda da resistência vascular periférica. Então, temos áreas de alta resistência, de baixa resistência e áreas de resistência mista. Em tempos alta resistência, quando está em repouso ou baixa resistência, isso acontece também no trato gastrointestinal. Por exemplo, se estivermos em jejum, a resistência vascular periférica daquela região vai ser alta e a característica de curva vai ser essa daqui. Se estivermos no pós-prandial, logo após a alimentação, a resistência vai ser baixa porque aquela região necessita de fluxo, necessita de atenção para dar sequência na digestão. Maravilha! Para seguirmos agora na identificação do que é cada ponto dessa curva e o que isso traz de importância diagnóstica, nós vamos identificar aqui e separar dois principais pontos. A velocidade de pico sistólico e a velocidade diastólica final de cada curva. Além do tempo de aceleração. O tempo de aceleração é o tempo que leva para, na sístole, o fluxo sair da velocidade diastólica final para a velocidade de pico sistólico. Ou seja, sai da velocidade diastólica final para a velocidade de pico sistólico. O tempo que leva para fazer isso é o tempo de aceleração. O mesmo ocorre na curva de alta resistência. A gente tem aqui a velocidade diastólica final e o tempo que leva para chegar à velocidade de pico sistólico é o tempo de aceleração. Então, três pontos aqui. Velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final e o tempo de aceleração. Serão importantes para a gente aqui no estudo dessa curva. Bem, os fatores determinantes para a formação dessa curva são três principais. O coração, a bomba, quem gera aquele impulso para que a gente tenha velocidade de pico sistólico elevada. As artérias em si, o conduto, a elasticidade dessa artéria. E os capilares que são responsáveis pela resistência vascular periférica. Com isso, nós vamos identificar a formação de cada ponto daquela curva. E eu vou trazer aqui inicialmente uma curva de alta resistência. No momento em que eu tenho uma contração, se entre o coração e o ponto que eu estiver aqui avaliando, eu não tiver nenhuma estenose significativa no trajeto, ou seja, eu estou avaliando um ponto qualquer. E se entre o coração e o ponto que eu estou avaliando não tiver nenhuma placa ou estenose hemodinamicamente significativa ou uma oclusão, eu vou ter a velocidade de pico sistólico máxima e o tempo de aceleração mínimo para aquela região, abaixo de determinado valor que vai variar de região para região. Ou seja, a velocidade de pico sistólico vai ser dentro do que a gente espera para aquela região e o tempo de aceleração vai ser mínimo. Essa é a característica da primeira curva. Se entre o coração e o ponto que eu estiver avaliando não tiver nenhuma estenose ou oclusão no trajeto. Pico de velocidade sistólica dentro do esperado, dentro da velocidade máxima para aquela região, e o tempo de aceleração mínimo para que entre a velocidade diastólica final e a velocidade de pico sistólico não tenha nenhuma perda de tempo, ou seja, não tenha nenhum obstáculo nessa região. Maravilha! A segunda onda, então, ela é formada através da resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica elevada vai gerar um fluxo em sentido retrógrado. Sim, ele bate contra a resistência vascular periférica e volta dentro do vaso. E isso daí vai gerar uma curva negativa, uma curva retrógrada, um fluxo retrógrado dentro do vaso, característico de um fluxo de alta resistência vascular periférica. Perceba que a artéria dilata durante a sístole, dilata durante esse fluxo retrógrado, e ela vai tender a voltar ao normal, se ela é elástica. E esse retorno a ela à normalidade vai gerar uma terceira onda para adiante na diástole. E aí vai gerar e completar as três curvas de um ciclo de alta resistência. Essa região final pode ter mais curvas, tetrafásico, três, quatro curvas, ou ainda cinco curvas, a depender da elasticidade da artéria. Normalmente, pacientes jovens podemos encontrar. Então, aqui eu trago novamente as duas curvas para que a gente entenda a diferença entre as duas. Entendi que a velocidade de pico sistólico vai ser máxima para aquele segmento e o tempo de aceleração vai ser mínimo, se entre o coração e o ponto que eu avaliei não tiver nenhuma estenose hemodinamicamente significativa. Maravilha! E se a resistência vascular periférica for elevada, eu vou ter a formação de uma onda em sentido retrógrado, porque o fluxo bate e volta naquele segmento que eu estou avaliando. Então, ele vai ter um segmento retrógrado característico da velocidade de alta resistência. E aqui a gente já acompanha uma alteração na primeira curva. Perceba que o decréscimo termina sendo mais rápido do que uma curva de baixa resistência. A artéria dilata durante a sístole, dilata durante esse movimento e ela retorna à sua posição normal, gerando um fluxo para diante, se ela for elástica. E aí nós completamos as três curvas básicas do fluxo de alta resistência. Entendendo o fluxo de alta resistência, a gente entende o fluxo de baixa resistência. Ou seja, eu tenho a mesma velocidade de pico sistólico, eu tenho uma velocidade diastólica final e o tempo de aceleração entre ambas é mínimo. Ou seja, não há nenhuma diferença significativa no velocidade de pico sistólico ou no tempo de aceleração entre as duas curvas. Porém, ela começa a se alterar quando a gente tem o decréscimo, quando entra na diástole. Perceba que o decréscimo dessa velocidade é mais lento quando comparado a um fluxo de alta resistência. Por quê? Porque nós temos o fluxo para diante e a velocidade diastólica final positiva mesmo na diástole. Ou seja, a todo momento aquela região recebe fluxo sanguíneo, independente do tempo do ciclo. Quando nós estivermos na sístole, ele vai receber uma quantidade maior porque nós temos uma velocidade maior e na diástole continua recebendo, porém numa quantidade menor. Comparativamente com o fluxo de alta resistência, ele não tem a presença da segunda onda negativa e a velocidade diastólica final é positiva. Quanto menor a resistência, maior a velocidade diastólica final. Maravilha! Então aqui nós entendemos como é que forma cada uma dessas curvas espectrais e vamos aplicar isso a critérios diagnósticos. Aqui a gente já tem um ponto importante que merece atenção. O critério diagnóstico é diferente para estenoses abaixo de 50% e estenoses acima de 50%. Estenoses abaixo de 50% nós normalmente não temos uma progressão linear dessa curva, ou seja, perceba aqui embaixo que abaixo de 50% nós não temos uma progressão linear nessa curva de aumento de velocidade. Porém, acima de 50% sim, nós temos agora uma curva sempre crescente de acordo com o aumento da estenose, o que permite graduarmos essa velocidade, essa estenose de acordo com a velocidade de pico sistólico. Então abaixo de 50% nós normalmente utilizamos critérios anatômicos. A regra de três simples, o diâmetro do vaso, a luz do vaso e nós temos então o cálculo do percentual de estenose. Ele pode ser mais difícil quando nós tivermos então curvas e placas com alterações mais significativas, com uma anatomia mais irregular. Bem, agora o critério diagnóstico fizemos o duplex scan, percebemos que essa região ela tem uma estenose acima de 50% no modo B e eu vou avaliar agora exatamente no ponto dessa estenose. Ou seja, eu vou utilizar sinais diretos para essa avaliação. O sinal direto é a captação da velocidade de pico sistólico no maior ponto de estenose. E aí eu vou comparar com outros critérios com velocidade de pico sistólico em locais onde a gente não tem estenose. Mas o meu foco é identificar a velocidade de pico sistólico nessa região onde ocorre a estenose. E entender o porquê que é essa alteração de velocidade eu consigo chegar ao diagnóstico. Vamos entender aqui. Eu tenho então um determinado segmento. Esse determinado segmento tem uma área específica e uma velocidade de deslocamento para que eu mantenha o fluxo. ou seja, o fluxo ele vai ser igual a velocidade de deslocamento do fluido vezes a área. Então, se eu diminuir essa área o que vai acontecer com essa velocidade para que eu mantenha esse fluxo? Obrigatoriamente essa velocidade vai aumentar. Ou seja, eu quero que o fluxo aqui nessa área A seja igual ao fluxo nessa área 2. A área 1 e a área 2 precisam ter o mesmo fluxo. Ou seja, se eu reduzir a área como elas são inversamente proporcionais se eu reduzir a área de A para A1 para A2 eu vou precisar aumentar obrigatoriamente a velocidade 2 em relação a velocidade 1 para que eu mantenha o fluxo. Isso deixa bastante claro aqui nessa tabela. Essa tabela ela é extremamente interessante porque ela mostra para a gente duas curvas. A primeira curva é o fluxo sanguíneo. a segunda curva é a velocidade e aqui ele mostra o aumento da estenose ou seja, o decréscimo no diâmetro. Nós temos uma redução do diâmetro ou seja, um aumento da estenose e para que o fluxo seja mantido naquele segmento o que acontece? Nós aumentamos progressivamente essa velocidade. Nós aumentamos progressivamente essa velocidade até um determinado ponto em que o fluxo não consegue mais se sustentar e mesmo que essa velocidade aumente o fluxo começa a cair. E quando a gente tem queda de fluxo vai gerar o que lá na frente? Isquemia. Então, este ponto daqui é o que nós buscamos como estenose hemodinamicamente significativa. Então, o objetivo do exame do duplex scan é identificar esse ponto daqui em determinada região. Então, para isso, nós temos critérios de avaliação em determinada região baseando na velocidade principalmente de picos históricos e suas relações além da velocidade de diastólica final. Esses são os sinais diretos, critérios diagnósticos baseados na velocidade. Então, nós temos um aumento da velocidade no ponto de estenose crítica que vai identificar o ponto onde esse fluxo começa a cair a depender da velocidade e da região que estamos avaliando. Maravilha! Agora, eu vou mostrar para vocês algumas alterações que ocorrem quando estamos avaliando segmentos que não sejam segmentos específicos da estenose. Ou seja, vão ter algumas situações em que, por algum motivo, eu não vou conseguir dados suficientes para avaliação baseada em sinais diretos. Ou seja, eu vou tentar ensonar essa região aqui e por algum motivo eu não vou conseguir visualizar adequadamente. Seja por uma região de difícil avaliação do paciente obeso ou ainda essa placa seja localizada na parede anterior e esteja gerando uma sombra acústica posterior que não consiga mostrar para mim o efeito dople dessa região. Ou seja, eu não consigo calcular a velocidade espectral dessa região. Então, eu vou poder utilizar de sinais diretos ou indiretos. O que são esses sinais diretos e indiretos? são alterações na curva espectral de acordo com estenoses que estejam à frente ou atrás do segmento que eu estou avaliando. A montante ou a juzante do segmento que eu estou avaliando. Então, aqui eu tenho uma alteração, uma estenose menor do que 50%, ou seja, ela não é hemodinamicamente significativa num segmento após onde eu estou avaliando. o fluxo é nesse sentido, o coração está nessa região, o segmento que eu estou avaliando é esse daqui, entre o coração e o segmento que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose, ou seja, minha velocidade de pico sistólico é máxima, meu tempo de aceleração é mínimo, e como essa estenose não é hemodinamicamente significativa, e esse é um fluxo de alta resistência, minha onda é completa. Com a energia ventricular, velocidade de pico sistólico, tempo de aceleração mínimo, presença da onda 2 mostrando que a resistência vascular periférica é elevada, e a presença da onda 3 mostrando que a artéria ela é elástica. Maravilha! Isso daí vai alterando de acordo com o aumento da estenose. Então, se eu tenho um aumento da estenose, se eu tenho uma estenose que ela passa a gerar uma alteração de fluxo, eu começo a ter uma redução da velocidade de pico sistólico sem alteração do tempo de aceleração. Então perceba que o tempo de aceleração é um critério importante de utilização e pode ser utilizado para diagnóstico, ou seja, se esse tempo de aceleração estiver dentro do esperado para aquele segmento, entre o coração e o ponto que eu estou avaliando, provavelmente não tem nenhuma estenose ou oclusão que gere alterações de fluxo. Porém, essa alteração daqui, essa ausência da formação da onda 3 com a queda de velocidade de pico sistólico pode estar caracterizando uma restrição de fluxo à frente do segmento em que eu estou avaliando. E quanto mais eu aumentar essa estenose, mais eu altero essa curva, ou seja, eu reduzo a velocidade de pico sistólico, mantenho o meu tempo de aceleração e aumento a minha velocidade diastólica final, ou seja, eu estou aumentando a resistência daquele segmento. E se eu aumentar ainda mais, eu gero essa característica de fluxo que é muito importante, cobrado, muito em prova, que é o fluxo prévio a uma oclusão, o fluxo em estacato, onde a gente tem a velocidade de pico sistólico bem baixa, porém o tempo de aceleração é mínimo, ele não tem, não é uma onda achatada, ele tem um tempo de aceleração mínimo, ele diz que entre o coração e esse ponto que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose hemodinamicamente significativa ou óculos ou colateralização, porém, à frente tem alguma coisa que está restringindo demais esse fluxo e sem nenhuma colateralização. Quando a gente abre uma colateralização nesse segmento, o que acontece com a curva? Vai acontecer uma alteração fisiológica interessante, se eu tive uma oclusão que deu tempo para fazer uma colateralização, esse segmento aqui de baixo, onde eu deveria ter uma resistência aumentada em situações normais, eu tenho uma resistência baixa, compensatória à isquemia que está sendo gerada por essa placa. Ou seja, eu tenho um segmento com uma baixa resistência vascular periférica e se eu estou avaliando no local antes dessa oclusão e essa oclusão tem uma colateralização que comunica esses dois sistemas, essa região daqui vai pegar a característica desse sistema. Ou seja, se entre o coração e o ponto que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose, minha velocidade de picos históricos vai ser máxima, meu tempo de aceleração vai ser mínimo, porém, se eu esperava que essa resistência periférica fosse elevada, ela vai ser baixa resistência vascular periférica uma vez que eu tenho uma isquemia compensatória gerando então a redução da resistência vascular periférica. Maravilha! Agora eu vou avaliar aqui alterações distais essa estenose, perdoe aqui esse slide, é uma alteração distal essa estenose. Bem, se essa estenose não gerar nenhuma alteração hemodinâmica, minha curva vai ser esperada para aquela região. Se eu estou avaliando uma região com alta resistência vascular periférica, eu espero que minha curva tenha uma alta resistência desse jeito daqui com a velocidade de picos histórico máximo, o tempo de aceleração mínima, a formação da onda retrógrada e a terceira onda para adiante se a artéria for elástica. agora, se eu vier aumentando esse tempo essa alteração essa estenose essa placa e ela começar a gerar uma estenose hemodinamicamente significativa o que vai acontecer? Entre o coração e o ponto que eu estou avaliando há uma estenose hemodinamicamente significativa essa estenose restringe o fluxo então o que ela vai gerar? uma queda da velocidade de picos histórico porém com um aumento do tempo de aceleração perceba a diferença dessa curva que é curva tardos ou ainda tardos parvos quando essa oclusão for maior e a colateralização ela for mais débil como a gente mostra aqui nessa imagem essa curva ela é achatada a velocidade de picos histórico baixa porém com tempo de aceleração alargado é a característica de uma oclusão ou estenose hemodinamicamente significativa entre o coração e o ponto que estamos avaliando ou seja alguma coisa gerando uma restrição de fluxo significativa antes do ponto em que eu estou avaliando e isso daí a gente utiliza bastante principalmente quando não temos a oportunidade de avaliar de forma adequada no local da estenose por restrições anatômicas na maioria das vezes e se nós tivermos uma oclusão completa sem colateralização por exemplo uma oclusão arterial aguda tromboembólica o segmento distal não vai ter fluxo e nós não conseguiremos captar o efeito dupla porque nós não temos deslocamento de partículas ou seja nós não temos fluxo sanguíneo maravilha isso daí então são sinais diretos e indiretos do sistema arterial que pode ser aplicado a qualquer região esses conceitos podem ser aplicados a qualquer região do sistema arterial obviamente cada região tem detalhes específicos a região de carótidas região de membros inferiores existem detalhes específicos de cada área com critérios diagnósticos específicos estudados para cada região mas a base a essência do duplex scan arterial para o diagnóstico é essa que acabamos de discutir bem vamos falar agora um pouco da parte venosa a parte venosa também temos critérios importantes não tanto a física quanto utilizamos aqui no exame arterial mas existem também critérios bem interessantes e sinais bem interessantes que vamos aqui discutir bem utilizamos quando queremos ver a presença de oclusão quando tem trombo ali naquela região a ausência de fluxo a incompressibilidade quando há o refluxo aquela falha nas válvulas em que o fluxo desce em sentido retrógrado vamos identificar também a fasi cidade respiratória isso daqui é bem interessante principalmente para os critérios diagnósticos de sinais indiretos no exame venoso que também existem e a característica do fluxo a compressão esse é um sinal também bem interessante além das características anatômicas da região bem como é que nós vamos avaliar o duplex scan aqui é uma curva de um membro inferior ou seja de uma região infradiafragmática em que a gente percebe a fasi cidade respiratória o que é a fasi cidade respiratória para a gente entender no momento em que a inspiração o diafragma baixa aumenta a pressão intraabdominal e limita o fluxo na veia cava isso faz com que daquela região infradiafragmática no momento de inspiração o fluxo que era contínuo ele pausa e quando expira ele volta a seguir continuamente então essa é a fasi cidade respiratória inspira aumenta a pressão intraabdominal desse segmento para baixo o fluxo cessa o fluxo venoso e depois ele segue na expiração o refluxo é quando nós temos o fluxo no sentido contrário ou seja no momento em que a gente tem comprime distalmente o fluxo vai no sentido anterógrado porém ele volta no sentido retrógrado tendo um refluxo sustentado ou não a depender da região existem critérios diagnósticos específicos de acordo com o tempo de refluxo que isso veremos em aulas específicas mas o refluxo é isso daí e o fluxo afásico é um fluxo que não varia de acordo com a respiração ou seja um paciente inspira e expira e o fluxo não apresenta a fasicidade respiratória ou seja esse daí é um fluxo afásico e nós vamos ver quando é que isso acontece bem os critérios diretos na avaliação do exame do duplex scan são utilizados com a avaliação de oclusão a presença da trombose quando nós visualizamos material hiperacogênico às vezes até hipoacogênico no interior e não conseguimos fazer a compressão dessa região isso deve ser feito com cuidado uma vez que o trombo ele pode estar não totalmente aderente e esse trombo que não se encontra totalmente aderente normalmente tem um componente móvel e esse componente móvel pode se deslocar durante a realização do exame ou seja no momento de compressão um fragmento desse trombo pode sair e causar uma embolia pulmonar é uma situação grave que pode causar morte inclusive com a realização de um duplex scan veja a situação de um trombo com um componente móvel então os critérios diretos são a presença de fluxo a visualização do fluxo esse fluxo ele deve estar fásico essa fásicidade ela é determinada pela respiração e através das manobras de compressão nós podemos identificar ou não a presença de refluxo então sinais diretos no ponto em que eu estou avaliando é a presença de fluxo a característica de fluxo a presença ou ausência de refluxo e a compressibilidade daquela região maravilha mas no exame venoso nós também temos sinais indiretos aqui é a ausência de fásicidade respiratória por que isso acontece se eu tenho uma região com trombo a região abaixo do trombo normalmente nós temos uma rede de colateralização e tributárias interessante nos membros inferiores que permite a manutenção do fluxo porém a alteração de pressão gerada na respiração ou seja quando tiver o aumento da pressão intraabdominal de acordo com a respiração essa pressão ela vai ser transmitida até o segmento onde não tem o trombo porém no segmento abaixo desse trombo ela não vai ser transmitida então nós teremos o fluxo afásico e o fluxo afásico sugere que num segmento à frente de onde estamos avaliando ou seja onde o fluxo segue à frente desse segmento nós poderemos nos deparar com uma oclusão dessa região obviamente se tentarmos a insonação nesta região daqui nós não identificaremos o fluxo e veremos a compressibilidade e esse é um sinal direto a ausência da fasecidade respiratória ou seja o fluxo afásico é um sinal indireto agora se transferirmos essa região para cá nós perceberemos que o exame é praticamente normal em relação a um exame que não tenha trombo e como não se passar por essa situação como não deixar passar uma situação dessa por exemplo se essa região daqui for uma região de difícil visualização uma dica principalmente para grandes vasos como veia poplita e principalmente veia femoral superficial é você fazer a compressão de um segmento distal como por exemplo na panturrilha se eu tenho um trombo aqui nessa região na região poplita eu estou avaliando com o meu transdutor na veia femoral superficial e eu fizer uma compressão aqui na região da panturrilha obviamente no momento da compressão esse fluxo ele deve seguir no momento em que eu fizer a compressão eu devo ter um aumento da velocidade desse fluxo se não tiver nenhuma obstrução agora se eu tiver um segmento com obstrução e eu fizer a compressão não vai alterar esse fluxo imagine que eu esteja na femoral superficial que tem um trombo na poplita e eu estou comprimindo a panturrilha no momento em que eu comprimir a panturrilha deveria ter o pico de velocidade durante a compressão e se não houver eu vou precisar identificar a região que está impedindo esse pico de velocidade esse é um sinal também indireto no exame venoso é bastante útil no diagnóstico principalmente em zonas que você tem uma dificuldade de visualização bem com isso daí a gente tem uma ideia geral em relação ao que é o duplex scan e eu vou mostrar aqui alguns casos rapidamente para que a gente tenha ideia da importância e do uso na prática clínica do duplex scan vamos lá bem aqui é o primeiro caso deles é uma paciente todos são casos nossos essa é uma paciente de 63 anos de idade e diabética hipertensa com um quadro de isquemia crítica secundário a oclusão da artéria efemoral superficial essa paciente ela foi submetida a uma angioplastia da artéria efemoral superficial com estente houve o sucesso técnico inicial com a presença de pulso no intraoperatório poplítero e tibial anterior onde ela tinha o deságuio no pós-operatório essa é a nossa imagem do pós-operatório imediato em que a gente teve um sucesso técnico aí no procedimento eu tenho o costume normalmente de realizar o duplex scan desses pacientes no pós-operatório imediato ou ainda na UTI e eu identifiquei essa região daqui a paciente estava ainda assintomática agora eu tinha essa área de movimento justamente prévia onde eu implantei o estente ou seja eu tive uma área de dissecção que não foi identificada no controle da angiografia no pós-operatório imediato porém foi identificado no duplex scan essa paciente então retornamos à sala ao retornar infelizmente essa imagem que é no intra-operatório já antes de funcionarmos ela já não tinha fluxo aí nessa região aquele fluxo que a gente identificava já havia fechado ou seja a região havia ocluído completamente trombosou essa região e nós utilizamos então um dispositivo de aspiração aí precisamos utilizar um dispositivo de aspiração para aspirar esse trombo recuperar esse fluxo identificar a área de estenose aqui de dissecção que ocorreu e completar a região com o estente e reestabelecer novamente esse fluxo então perceba aí a importância desse exame que já é a colocação do segundo estente perceba a importância que esse exame teve para o prognóstico desse paciente se não tivéssemos realizados essa avaliação muito provavelmente iríamos identificar um ou dois dias após ou talvez mais essa paciente era parcialmente compensada e o trombo estaria numa outra situação e não tão mole que desse para a gente conseguir fazer essa aspiração como foi feita maravilha esse segundo caso daqui eu trago para a gente ver a comparação de imagens em relação ao duplex scan eu tenho uma paciente de 72 anos de idade de hipertensa no pós-operatório atardio de uma cirurgia ortopédica para a correção de uma fratura de fêmur e ela evoluiu com dor e edema em região glútea com edema bem significativa glúteo e coxa e psilateral então eu tinha essa imagem daqui onde eu tenho artéria femoral comum artéria femoral superficial artéria femoral profunda essa área daqui que chamamos de colo de um pseudo aneurisma e toda essa área aqui um pseudo aneurisma essa mesma imagem que a gente tem aí numa angiotomografia perceba a semelhança entre ambas as imagens e aqui a confirmação também no momento do tratamento com uma arteriografia então nessa angiografia que a gente percebe também era um volumoso pseudoaneurisma e ele foi tratado através da oclusão no segmento distal é esse aneurisma colocamos um plug nessa região essa região daqui recobrimos com estente revestido após a checagem de que era pérvio a colateralização da da artéria femoral profunda pelos ramos geniculares então essa paciente a gente teve um sucesso também técnico interessante e a base aqui desse caso o que eu julguei interessante foi mostrar aí como as imagens são bem semelhantes nos três tipos de exame esse paciente é um paciente de 33 anos médico portador de fibrilação atrial e que apresentou esse duplex scan aqui após um quadro de dor aguda e frialdade no membro inferior esquerdo esse quadro aqui pra gente ficou claro de uma embolia arterial uma vez que o paciente tinha uma fibrilação arterial e suspendeu o uso da anticoagulação plena então esse paciente foi submetido a uma tromboembolectomia em que a gente fez o acesso via tínhamos a observação da região do trombo era no meio ali da femoral superficial optamos então pela realização do acesso femoral fizemos a tromboembolectomia esse paciente teve então um sucesso técnico também bem satisfatório com abertura de pulsos tibiais anterior e posterior amplos no pós-operatório e aqui o tempo de enchimento capilar é visível e claro em tempo normal esse paciente veio a ser operado novamente dois anos após da perna direita agora porque novamente suspendeu a anticoagulação plena e era médico veja esse caso daqui é um caso também extremamente interessante mostra a importância do duplex scan é uma paciente de 29 anos vinha apresentando um sangramento vaginal intenso intenso que levou a anemia significativa essa paciente foi internada em UTI chegou a fazer uso de altas doses de anticoncepção e medicações para tentar acessar o sangramento sem sucesso foi internada para transfusão e programação do tratamento ginecológico porém nesse meio tempo o plantonista da UTI optou por como não podia anticoagular profilaticamente realizar alguma medida de profilaxia e ia fazer uma profilaxia mecânica com compressão pneumática intermitente e pediu o exame de duplex scan dessa paciente antes da compressão pneumática intermitente mas a paciente era absolutamente assintomática e isso daqui que nós identificamos um trombo parcialmente oclusivo ou seja ele não ocluía luz ele tinha um componente móvel na femoral superficial essa paciente completamente assintomática uma vez que passava fluxo nessa região porém se ela fosse submetida ao implante de uma compressão pneumática intermitente esse desfecho poderia ser muito ruim com o deslocamento desse trombo e uma embolia pulmonar grave então ao identificarmos isso optamos por colocar um filtro de veia cava uma vez que ela não podia anticoagular plena e tinha um trombo com componente móvel e seria submetida a um procedimento cirúrgico pela ginecologia após esse procedimento retiramos então esse filtro de veia cava e para a gente finalizar aqui um caso também interessante em que identificamos um paciente com um segundo episódio de acidente isquêmico transitório ele recuperou completamente esse IT e estava na UTI quando identificamos essa característica aqui de placa ou seja era uma placa com componente móvel claramente móvel e que estava acumulando detritos e fazendo microembolizações ele recebeu uma angiotomografia com laudo normal normal entre aspas uma placa que não gerava uma estenose hemodinamicamente significativa e eu tive acesso a essa imagem infelizmente não tenho para colocar aqui mas essa placa ela estava completamente aderida à parede do vaso ou seja o exame do duplex scan é um exame dinâmico em que a gente consegue perceber o movimento na angiotomografia essa placa estava mais colabada com a parede do vaso o que não deu uma visão ao radiologista que laudou uma imagem de uma visão clara de uma placa que tenha tido uma alteração significativa então esse paciente nós optamos por fazer a endarterectomia essa imagem daqui já é com a placa mais deslocada foi quando estávamos já dentro do centro cirúrgico e iríamos fazer a intervenção essa placa foi retirada e o fragmento móvel visível aqui nessa região foi também identificado então foi um caso extremamente interessante em que houve uma divergência entre exames e esses exames nós mantivemos a indicação do tratamento baseado exclusivamente nessa imagem dinâmica que o duplex scan nos favoreceu eu agradeço a todos a presença até esse momento espero que tenha sido útil a aula e nos encontramos aí nas próximas um abraço e aí e aí